Hora da luta! E viveram presos pra sempre. Nossa, todo mundo esqueceu a chave? Ele tá no alto! O que podemos fazer? Gostou dessa? Gostou da luta! Dica de especialista. Se você não é bom de invasão, melhor não invadir nada. Unidades próximas, roubo denunciado. Apoio imediato na Union Square.